Aviso, esse quadro pode parecer só uma zoeira sem noção de um bando de playboy com grana, mas o seu objetivo é testar a qualidade dos serviços dos hospitais do Brasil. Agora vai começar mais uma pegadinha, SNL, a mais insana. Eu fico maluco, olha o frenesi. Eu consigo com a respiração, sou o Calde Carneiro, sou empolgado. Eu não consigo respirar. Respira, respira, respira. Respira, Calde, calma, calma. Respira, respira, calma, fecha nele, fecha nele, fecha nele, por favor. Obrigado, obrigado, obrigado. A gente tá aqui no Hospital do Coração, a gente vai tentar dar um susto em alguém. Vem cá, vem comigo. Tchau. Olha aí, galera, a gente tá aqui no Hospital do Coração. Bate coração. Vamos ver o que acontece lá dentro? Manda. Você tá louco, tá louco? Você tá louco? Olha que legal. Olha que legal. Ele morreu! Ele morreu! Vamos comer, irmão! Vamos ver, você tá louco? Cuidado, tá louco? Ele morreu! Ele morreu mesmo? Morreu, morreu, Calde. Eu fai. Vai, vai, vai! Passando mais um pegadinha, SNL. A pegadinha mais insana. Eu tô falando baixinho porque eu tô na casa da minha mãe. A minha mãe tá querendo entender. Eu vou dar um susto, não é? Eu vou entrar de ladrão. Ah, mãe! Eu, mãe! Olha só, a gente tá aqui na área de lazer do zoológico. E a minha produtora, ela tá falando pra todo mundo que o gorila fugiu. Passa a máscara. Vai. Deu, olha aquele aviso. Passa a máscara. Passa a máscara. Passa a máscara. Aff, acertou. Nós efetuamos a paralisação do animal com dardos tranquilizantes, né? E agora os veterinários já estão tratando de castrá-lo e mandá-lo de volta para a jaula, que é para onde ele tem que ficar. Não dá-lo não, não dá-lo não, não dá-lo não, não dá-lo não, dá-lo não. Aja, essa não funciona, dá-lo não.